Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, muito bom dia, quinta-feira, dezenove de outubro de dois mil e vinte e três, o RCN Notícias está no ar e nesta edição você vai ficar sabendo. Feira Central Turística recebe sistema de climatização, mulheres com câncer de mama compartilham esperança e superação, histórias belíssimas, viu? Plataforma ajuda a pais a monitorar filhos na internet. Em nossos estúdios, vamos falar sobre o primeiro simpósio de medicina de emergência da Costa Leste de Mato Grosso do Sul. Previsão do tempo, calorão e tem previsão de pancadas de chuvas para Três Lagoas e também a nossa cidade recebe a primeira amostra de circo e teatro. Ao vivo, as ocorrências policiais com ele, Alfredo Neto. Bom dia. Olá, bom dia, Israel, bom dia a todos que nos acompanham nesta quinta-feira. Israel, daqui a pouco queremos falar aí de ocorrências de tentativa de homicídio. Briga de mulheres acabou em tiros, mulher baleada e duas presas por conta desta tentativa de homicídio. Ainda iremos também pontuar uma investigação do amorte de um bebê de dez meses em um hospital aqui de Três Lagoas e a suspeita é de maus tratos após a médica chamar a polícia para abrir o inquérito. Daqui a pouco, todos os detalhes, Israel. Tá certo, Alfredo Neto, que está nas ruas de Três Lagoas acompanhando a movimentação aí nesta quinta-feira e por falar em ruas, vamos pra lá com repórter Sidney Cardoso. Olá, pra você que acompanha o R100 Notícias, uma nova plataforma virtual vai ajudar os pais a monitorar os filhos na internet. Já já eu trago mais informações sobre esse assunto. Muito bem, quem chega agora com o seu destaque é o repórter Emerson William. Olá, muito bom dia Israel, bom dia Antônio Luiz, bom dia pra você ouvinte telespectador do RCN Notícias. Hoje eu trago uma reportagem especial a respeito do câncer de mama em mulheres, já que estamos aí no mês do outubro rosa. Já já eu trago mais detalhes. Muito bem, então tá aí toda a nossa equipe de reportagem Apostos pra levar a informação pra você no primeiro noticiário do dia desta quinta-feira comigo aqui na bancada, você já sabe, né? Meu companheiro de todas as manhãs, Antônio Luiz, muito bom dia. Bom dia, bom dia Israel, bom dia você também que tá ligadinho aqui no RCN nessa bela manhã de quinta-feira, também conhecido como véspera de sexta. Ô, cheirice, chegou, agora chegou meu amigo. Totó, ontem nós tivemos um dia aí quente, porém, a tarde, né? Deu uma refrescada. Em dois dias, porque assim, nós estamos vivendo aí, tem o alerta do IMET, do Instituto Nacional de Meteorologia, para a onda de calor. Na quarta ou na segunda-feira que fez aquele calorão, né? Tivemos um calor. Na quarta-feira. Domingo, na segunda e na quarta-feira tivemos aquele calorão. Bom, tem este alerta. No entanto, terça e quarto, na terça, nós tivemos uma tarde nublada. Isso. Algumas áreas de chuva. Ontem não estava nublado, mas também não fez aquele calorão. Uhum. Mas hoje, meu amigo, novamente tem esse alerta para o calor excessivo. Como é que tá o tempo e a temperatura neste momento? Ó, neste momento tem 22 graus. É diferente, pra isso é dar um frescor aí, né? Diferente, né? 22 graus, olha. Muito tranquilo. Inclusive, a umidade relativa do ar também, bastante alta, é atípico, 62%. Isso é muito bom também. Muito bom mesmo. Aham. Bom, seis horas e trinta e cinco minutos, vamos saber então, né? A previsão do tempo para esta quinta-feira. Vamos lá. Nesta quinta-feira, a previsão é de céu ensolarado em Mato Grosso do Sul e de baixa umidade relativa do ar, com destaque para a região leste do estado. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima deverá ser de 38. Em Paranaíba, a mínima é de 23 e a temperatura máxima de 39 graus. Inocência tem mínima de 23 e a máxima de 38. A parecida do tabuado registra a temperatura mínima de 22 graus e máxima de 38. Em água clara, a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima poderá chegar a 39. Seis horas e trinta e seis minutos nesta quinta-feira, você acompanhou a previsão do tempo, né? E tá lá a máxima de 38 graus. Bom, vamos abrir a janela do RCN Notícias. Ô! Olha ele aí, meu amigo. O astro rei já dando as suas caras logo pela manhã, por mais que tá um céu, né? Parcialmente, não, céu entre nuvens. Não tá aberto, algumas nuvenzinhas. É, tem algumas coisinhas ali. Mas não tá aquele calorão como outros dias. 22 graus, como você mesmo disse, um clima agradável para essa quinta-feira, né? Imagens do nosso repórter Max Silva, que imagens bonitas, né? Do nosso céu com algumas nuvens. Pois é, gente, e a previsão do tempo indica que a quinta-feira em Três Lagos será de sol com aumento de nuvens no período da manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. O tempo volta a ficar estável e aberto. De acordo com o boletim meteorológico emitido pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, o SEMTEC, nesta quinta-feira, o tempo ainda continua instável em algumas regiões, com chuvas de intensidade fraca a moderada em grande parte de Mato Grosso do Sul, Toto. Olha só, inclusive pelas imagens, agora estamos vendo alguns ventos, né? É verdade. Que tá aí movimentando as árvores. Pontualmente, essas chuvas podem ocorrer mais intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento e eventual queda de granizo, principalmente nas regiões sudoeste, sul, sudeste e uma pequena parte da região leste, onde nós estamos aqui, né? Três Lagoas, Paranaíba e outros demais municípios. Já na região leste, né? Como tá falando, a maioria, na maior parte da região leste, pancadas de chuvas isoladas. A temperatura mínima foi de 21 graus e a máxima pode chegar aí aos 38 graus. Calor aí, novamente, nesta quinta-feira. Seis horas e quarenta minutos, Toto. Oi. E por falar em calorão, tava difícil de ficar lá na feira, né? O chão pra frutas, verduras, aproveitar ali a praça de alimentação pra tomar aquele chupinho. Pois bem, gente, faça chuva ou faça sol, a Feira Central Turística de Três Lagoas está preparada para atender a população e aos feirantes, pois além da super infraestrutura coberta, local amplo, estacionamento, agora também conta com o aguardo de sistema de ventilação que ajuda a amenizar aí a temperatura nos dias de calor. Pois é, com a doação da empresa Goar Dalmoro, em contrapartida da doação de uma área pra instalação de uma unidade fabril no distrito industrial e instalação executada pela administração municipal, o local agora conta com sessenta exaustores eólicos que ficam fixados no teto e outros quarenta e cinco ventiladores, sendo metade deles aí comuns e metade com aspersores de água que ajudam a umidificar e refrescar o ar. Isso é muito bom, né? Pois é, e no total a prefeitura de Três Lagoas investiu dos recursos próprios cento e trinta e cinco mil reais na instalação dos equipamentos. O secretário da Passe de Desenvolvimento Econômico e Ciência e Tecnologia e Turismo, José Aparecido Moraes, destacou que os investimentos no local têm sido constante. É, ele disse que hoje a feira central é um ponto de encontro de todas as idades. Seja pra feira hortifrutas, seja pela praça de alimentação ou pelos happy hours promovidos pela administração do local. Agora, com esse sistema de ventilação e climatização, ele disse que o ambiente vai se tornar ainda mais agradável, principalmente nesses dias quentes que passamos, que ainda enfrentaremos. Comentou o Moraes. Viu, Totó? Então, a partir de hoje, né? Olha aí a feira aí toda equipada com sistema de ventilação, deixando o local mais agradável para as pessoas. E por falar em happy hour, Totó, se você quiser, né? Não sei. De repente, já fazer um convite aí, tô pronto. Tô pronto. Tá. Seis e quarenta e um, já estamos pensando. Mais seis horas da manhã. Não. Pensando no das. Dezoito horas e cinco minutos. Muito bem. Não é bom, não? Boa. Terminar o Amigos da Cultura. Então, vamos tomar um choque. Fechou. Hoje. Muito bem. Hoje. Hoje. Hoje na feira. Exatamente hoje na feira. Então, tá bom. Seis horas e quarenta e um minutos, vamos direto para as ruas de Três Lagoas, né, meu amigo? Porque nem tudo são flores. Chega ele, o Alfredo Neto, com as ocorrências policiais nas últimas vinte e quatro horas. Meu amigo Alfredo, o que acontece com as nossas queridas mulheres, as nossas moçoilas, senhoritas e senhoras, estão perdendo a compostura, meu amigo Alfredo Neto? Olá, bom dia, Israel. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que nos acompanha. Aí, o bicho pegou. A amizade acabou depois que jogaram água no chope da outra. Tomaram aí uma, o marido da outra. A outra começou a curtir as fotos do companheiro da outra. Virou um verdadeiro tendel entre as mulheres que eram amigas até seis meses atrás e aí começaram a virar inimigas. Tudo por conta, como elas chamam na gíria da malandragem, talaricagem. A autora dos disparos de ontem, identificada como Ana Carolina, de vinte e dois anos, relatou para a Polícia Militar que ela teve um companheiro tomada pela vítima alguns anos atrás e desde então ela vinha curtindo as fotos do atual companheiro dessa inimiga. E desde então as duas vinham discutindo, sendo ameaçadas uma a outra. E na manhã de ontem, a autora dos disparos foi surpreendida pela inimiga que foi até a casa dela no bairro Vila Piloto, aonde ameaçou quebrá-la de pau, se caso ela voltasse a curtir as fotos do marido da outra no Instagram. Virou um verdadeiro tendel. Essa mulher de vinte e dois anos que faz programas sexuais e tem um caso com um homem, conseguiu um revólver calibre 38 e na companhia de uma outra colega, foram com a moto CB300 no bairro Vila Alegre, aonde efetuaram vários disparos de armas de fogo contra um grupo de mulheres que estava sentada na calçada. O tiro não acertou a autora das ameaças, mas sim uma colega que estava sentada ali na calçada junto com a família. A mulher de vinte e sete anos teve um dos dedos atingido pelo disparo de arma de fogo, foi socorrida pelo SAMU, levada para o hospital auxiliadora por conta do risco de perder o dedo, aonde ficou em observação. A polícia militar, por meio da Força Tática e o Getam, fizeram rondas para tentar prender as duas mulheres aí, autoras dos disparos de arma de fogo. A Força Tática conseguiu localizar a mulher de vinte e dois anos, autora dos disparos de arma de fogo, só que ela não estava mais portando o revólver. A mulher confessou aos policiais que teria disparado contra a residência, após ter sido ameaçada pela ex-amiga por conta de ciúmes e não estava arrependida, que ou era ela matar ou morrer. Após o flagrante feito, a mulher foi entregue na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi presa em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio. Após entregar esse flagrante na DEPAC, a Força Tática voltou a fazer rondas de Israel e, nesse momento, eles conseguiram localizar a comparsa que pilotava a moto no momento do disparo da arma de fogo. A mulher de vinte e três anos foi presa dentro da residência dela. Quando ela retornou para pegar algumas roupas, no momento que ela tentava sair da residência, ela foi surpreendida pelos policiais militares que deram voz de prisão para ela. Ela foi levada a DEPAC e foi presa também em flagrante por coparticipação, como comparsa, nessa tentativa de homicídio. As duas mulheres vítimas desse atentado prestaram depoimento para os policiais militares, uma ainda no hospital por conta do atendimento médico devido à lesão que levou. Dentro da residência, várias manchas de sangue. Por pouco, outras pessoas que não tinham nada a ver na briga dessas mulheres não foram alvejadas pelos tiros e, infelizmente, os policiais não conseguiram localizar a arma de fogo, já que a atiradora relatou para os policiais que ela teria conseguido esse revólver com o homem com quem ela tinha um caso. Esse homem teria emprestado a arma, acompanhado o atentado e, assim que elas realizaram o atentado, elas devolveram o revólver para ele e ele teria fugido em um veículo siena de cor preto. Os policiais fizeram rondas na tentativa de localizar pelos endereços aonde ela passou, que eles se encontravam frequentemente, mas não foi possível localizar esse homem. O caso vai ser investigado pela segunda delegacia de polícia civil, que fica no bairro Vila Piloto e é responsável por investigar aquela área e também pelo SIG, Setor de Investigações Gerais e pelo Núcleo Regional de Investigação da Polícia Civil, já que mais pessoas estão envolvidas nesse caso e a polícia precisa saber quem são elas e, é claro, por conta da proximidade das pessoas envolvidas com o crime organizado, para evitar que esse caso tome uma proporção imaginável, já que essa briga não parou com a prisão, Israel. Essa briga ainda vai ter outros capítulos e, felizmente, não vai ser fácil, não vai ser coisinha leve na página policial, Israel. É, meu amigo Alfredo Neto, para mim isso aí se chama a decadência do ser humano, é a decadência do ser humano, não tem uma outra explicação, não, quando a gente pensa que as coisas vão, né, se tornar, vão andar nos trilhos, está aí mais uma ocorrência deste nível, desse Porsche aí, mulheres degladiando, ah, olha, Totó, ô Alfredo, daqui a pouco você volta aí com mais informações para nós. Meu amigo Totó, é ou não é a decadência do ser humano? Ó, perdeu o seu valor, né, pela, pela, pela figura humana, pelo próximo, não existe mais convivência. Não, e o pior é quando você precisa, quando você precisa de ajuda, de uma pessoa, oi, calma, para de fazer besteira, não, vem o homem para ajudar ainda fazer. Achando que aquilo é justo. Meu Deus do céu, gente. Isso me faz lembrar da, é, uma lei bem antiga, na época, que foi escrita ainda, as primeiras páginas da Bíblia, que se chamava Lei de Italião, que era olho por olho, dente por dente. É? Será que nós estamos retrocedendo? É, é retroceder cinco mil anos. Será que nós estamos retrocedendo? É, não é evolução assim, não. Vocês que estão nos acompanhando, né, com certeza sabem deste conflito internacional que está acontecendo, né, no Oriente Médio. E é claro, os noticiários que chegam de tragédia, que você vê que a população civil é que mais sofre, por conta de uma, de uma facção terrorista. E quando a gente pensa que as pessoas querem buscar a paz, né, a paz, o que me difere? Cristão do, do Islã. O que me difere um cidadão cristão do, do cidadão que é do Islã? Não, as pessoas querem ainda se gladiar, as pessoas ainda querem se matar, as pessoas não pregam a paz, o amor ao próximo não existe, se vê atentados acontecendo nas embaixadas, ah, porque ele é isso, ah, porque ele é aquilo, ah, porque fulano é isso. Pra mim, é o retrocesso do ser humano, viu, Totó? Pra mim, é o retrocesso, não tem outra palavra não. Em vez de a pessoa levar a palavra de paz, meu irmão, vamos levar a paz. Porque tanto uma quanto outra religião, todas elas processam a a união em um Deus único, Deus criador, que quer justamente essa comunidade entre os povos. Pois é. E isso é deixado de lado por diferenças, por interpretações, por conveniências. É, meu amigo, é o fim dos tempos, mas isso que é verdade. Seis horas e cinquenta minutos. Gente, agora vamos acompanhar uma reportagem? Um artista de novela perdeu tudo e agora ele vive como andarilho. E nesta semana ele está aqui em Três Lagoas pedindo por ajuda. A nossa equipe de reportagem encontrou com ele. Confira na reportagem. Você conhece este homem? Quem transita pelo centro de Três Lagoas com certeza já se esbarrou nele. Ele é andarilho e em Três Lagoas pede esmola na porta de uma agência bancária. Ele contou que estava em Campo Grande e que por lá foi vítima de agressão e resolveu voltar para sua casa, que fica em Minas Gerais. Sem condições de continuar com a viagem, parou em Três Lagoas. Me levaram, tipo, eu não conseguindo andar, eu tive que dar aquele espaço para não cair no chão, porque parecia que ele ia quebrar meu braço. Eu ia para o chão, ele levantava do jeito dele, pela calça. Mas a vida deste homem nem sempre foi assim. E quando ele entrega um bilhete onde pede por ajuda, revela a verdadeira identidade. Este homem se chama Tiago Baldini, ex-ator e já participou de novelas com grandes artistas. A vida dele se perdeu no mundo das drogas. Alcoolismo não tem problemas. Eu usei muita cocaína no passado. Não uso mais. Eu tenho problema de hipoglicemia. A única doença que eu tenho é hipoglicemia. Essa não me deixa engordar. Mas o fato é que eu trabalho tocando, andando. Eu como bem, porque assim, todo lugar que eu passo de comida, geralmente muitos são de comida, sempre tem um, ainda mais brasileiro, que tem um coração grande, ele quer te colaborar, mas ele não... Eu quero colaborar, eu quero te ajudar, mas eu não tenho dinheiro. Você quer comer? Então assim, se eu passar em dez locais de comida, bom, pô, quatro ou cinco vão me oferecer, alguém vai me oferecer comida. Então eu como pra caramba. Em Três Lagoas, o ex-ator Tiago Baldini caminha pelas ruas do centro em busca de ajuda. O ex-ator quer voltar pra casa em Uberaba, Minas Gerais. Pra Uberaba, gente. É pra Uberaba que eu moro, eu vivo, entendeu? A passagem está um pouco cara. Eu hoje estou tentando aqui juntar um valor pra poder ir pegar um ônibus e ir pra até onde que eu consiga. Mas como apareceu agora o Israel e a equipe do Israel, então assim, eu já tive um pouco de esperança. Porque na verdade, se não quiser me ajudar financeiramente, me doe um violão. Se você me doa um violão, amanhã eu estarei tocando em todos os bares e restaurantes que estiverem abertos, passando e tocando duas, três músicas. Enquanto ele não consegue retornar para o seu lar, ele continua pedindo ajuda na área central. É, meus amigos, o ator de grandes novelas, né? O Tiago Baldini participou de grandes novelas, seriados, das emissoras que produzem esse... E hoje está aí perdido nas ruas. Pra você ver o poder das drogas, né? O que faz no ser humano. No estrelato, hoje está aí nas ruas. Então, quem puder ajudar o Tiago Baldini, só dar a caminhar aí pelo centro de 13 de agosto, vai encontrar com ele aí, principalmente ali na rua Paranaíba, em frente a uma agência bancária. 6 horas e 53 minutos, vamos falar de economia, viu gente? Com adesão das concessionárias de energia elétrica ao programa Desenrola Brasil, a agência estadual de regulação está orientando os consumidores sumatogrossenses a buscarem o benefício e ficarem atentos ao prazo. No estado, a distribuidora Energiza Mato Grosso do Sul anunciou desconto de até 75% em débitos. Já a Neo Energia Electro informou oportunidade de até 90% de desconto. O prazo começou no dia 9 de outubro e vai até o fim deste mês. Consumidores com renda de até dois salários mínimos terão acesso ao desconto do programa. O atendimento, por favor. Ah, sim. Com o atendimento digital fica mais fácil, viu? Com parcelamento em até 60 vezes e juros que não ultrapassam 1,99% ao mês. A fase atual da iniciativa tem o objetivo de regularizar a situação de pessoas físicas com renda de até dois salários mínimos ou inscritas no Cade Único. O atendimento é totalmente digital. O acesso é na plataforma do programa Desenrola Brasil, disponível no site HTTPS, dois pontos, barra, barra, desenrola.gov.br. É só colocar desenrola.com.gov.br, barra, home, você já vai chegar lá, tá? Os interessados devem ter a certificação ouro ou prata no portal para conseguir consultar a plataforma. O passo a passo para criar a conta está no site do Governo Digital, tá? gov.br, governodigital, barra, PT, underline, BR, barra, conta, underline, gov, underline, BR. É bem complicadinho, né? Basta acessar o site do Governo Digital, né? Isso. Gov.br e seguir aí os passo a passo, porque de repente falando aqui o endereço do portal fica meio complicado de entender. Fica, fica bastante. Mas você entrando no site gov.br vai estar lá o campo disponível para você entrar no Desenrola. Agora é importante os clientes estarem atentos até o dia 20 para realizar o procedimento, tá? Então termina aí, ó, amanhã para você fazer aí o atendimento que iniciou no dia 9 de outubro. Os critérios. Ser pessoa física com renda de até dois salários mínimos, média entre janeiro e maio de 2023, escritas no Cade Único. Possuir dívidas que foram negativadas até o dia 31 de 12 de 2022 e que permaneçam ativas em 28 de junho de 2023. A data do vencimento é a partir do 1º de janeiro de 2019. O valor da negativação igual ou inferior a R$ 5 mil por apontamento. Os descontos e os parcelamentos, viu gente? De acordo com as regras definidas pelo governo federal, apenas os clientes com dívidas leiloadas em procedimentos realizados pela B3, que é a Bolsa de Valores de São Paulo, poderão fazer aí o parcelamento em até 60 vezes. Mais para pessoas jurídicas, né? Agora você, pessoa física, pode acessar o site lá, que com certeza você vai conseguir aí fazer bons negócios se está com a conta negativada na Neo Energia Elétrica. Lembrando que está oferecendo 90% de desconto para regularizar aí a sua situação. Meu amigo Totó. Olha, são mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir a melhor forma possível. O que há de mais belo, o que há de mais atual no mercado de móveis planejados. Eu estou falando aqui da Formline. A Formline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. E tudo isso resulta em ambientes fascinantes. Formline, móveis planejados sob medida especialmente para você. Israel, 6 horas e 58 minutos. Eu quero mandar um abraço para as pessoas que estão aqui interagindo conosco pelo Facebook. Meu amigo Tenente Cândido, a Lúcia Rosa, o Juninho TL, lá do Osmar Dutra, também está aqui comigo. A Rosana Magalhães, Margarete Lopes, bom dia, bora, bora, bora. A Dina Andrade, bom dia RCN e todos. A Noemi Medeiros, bom dia Israel, bom dia Totó. Opa, bom dia. A Regina Santos, Mar Regina Santos, bom dia. A Leila Silva, bom dia Israel. O Enilson Muniz, bom dia. Também aqui comigo a Roseli Santos, a Margarete Lopes, inclusive comentando sobre esse artista, né? O Tiago. Muito triste o mundo das drogas, realmente. A Rosilene José, bom dia. Ana, semana que vem a Ana já estará aqui. Domingos Andrade, também está aqui comigo, aqui acompanhando a Lívia Oliveira, a Regina Maria e também quem mais está por aqui? Poxa, perdi, mas daqui a pouco a gente fala aí. Você pode participar conosco, mandando sua mensagem. facebook.com.cultura.tvc, facebook.com.br jpnewsms e whatsapp 3509-7500. Ó, ontem teve homenagens no Sindicato do Comércio e o nosso diretor, Rosário Congro Neto, foi homenageado. Daqui a pouco a gente vai ver aí essa linda homenagem que ele recebeu. Ainda hoje temos entrevista de estúdio para falar do primeiro simpósio de urgência e emergência. Ainda hoje tem mais notícias do setor policial e, claro, os destaques lá de Campo Grande. RCN Notícias está no ar. Rápido intervalo e eu volto já. RCN Notícias. Apoio Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. E estoque materiais para construção. Na Capitão Olinto Mancini 3565. RCN Notícias. Descubra o Cicobi Metalcred da Rua Munir Tomé. A cooperativa de crédito que vai transformar sua vida financeira. Abra sua conta física ou jurídica conosco e aproveite os benefícios exclusivos. Sem tarifa de manutenção, atendimento de excelência, cheque especial com 10 dias sem juros e aplicações financeiras com rentabilidade de até 115%. Consulte-nos. E mais, temos horários diferenciados para te atender. Venha para o Cicobi Metalcred e faça parte dessa experiência incrível. Vem aí, a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão, curtir boa música e se divertir. Dia 3 de dezembro, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares. Vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. E colaboradores do Hospital, o evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Três Lagoas Solar, reduz a sua conta de energia em até 90%. Linha completa de instalação solar residencial à pronta entrega. Parcele em até 84 vezes com carências de até 90 dias. Três Lagoas Solar, gerando energia e economia para você. Solicite seu orçamento. Acesse trêslagoasolar.com.br ou pelo WhatsApp 998955576. São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis. Com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Formiline Móveis Planejados. Sob medida especialmente para você. 7 horas e 2 minutos desta quinta-feira, 19 de outubro de 2023. E olha só, eu acabei anunciando várias informações, né? Aqui ainda dentro do RC Notícias. E meu amigo Totó, daqui a pouco sabe do que eu vou falar? Do quê? Decoração natalina. Hum, legal. Muito bem. Viu? Aham. Meu amigo. Já tá aí, né? Meu amigo. Se você ainda acha que o ano... Ainda dá tempo. Meu amigo, nós vamos falar aqui... Olha só, eu confesso, confesso junto com vocês aí que estão nos acompanhando, pela TVC, pela cultura, eu ainda estou me lembrando dos jogos da Copa do Mundo do ano passado, das notícias da Copa. Eu tô me lembrando da ceia de Natal do ano passado. E já vamos falar... E nós já iremos falar novamente de decoração natalina. Exato. Estamos ou não estamos acelerados? Ó. Tá passando, ó, assim, no estalar de dedos, meu amigo Totó. Que coisa, hein? É, meu amigo. Outubro, ó, dia 20, amanhã é dia 20. Exato. Dez dias e... Tchau. Acabou. Aham. É, vamos que vamos, né? Bom, sete horas e quatro minutos, eu vou direto para as ruas de Três Lagos com o meu amigo Alfredo Neto, com mais ocorrências policiais. Alfredo, tá contigo. Olá, Israel. Novamente, vamos falar aí do setor policial. No local, ontem, Corpo de Bombeiros e SAMU foram chamados para comparecer na MS-320, onde uma família passou momentos de sufoco após o pneu de uma picape Pajero estourar e esse carro perder o controle e capotar as margens da rodovia. Por volta de 13 horas e 30 minutos, o Corpo de Bombeiros e o SAMU foram chamados para comparecer na MS-320. No local, a picape já estava fora da pista, os ocupantes do carro estavam fora do veículo, estavam todos conscientes e orientados com escoriações leves e a motorista do veículo foi imobilizada, ela estava consciente e orientada, mas reclamava de algumas dores, estava com algumas escoriações. Foi colocada na prancha rígida e transportada pelo Corpo de Bombeiros até o Hospital Auxiliadora, onde passou por exames. Algumas dos ocupantes também passaram por atendimentos prévios no local e acabaram recebendo os cuidados médicos, mas não precisaram da intervenção, já que os ferimentos eram leves. Para os militares do 5º GBM, que registraram a ocorrência na DEPAC, eles relataram que eles vinham no sentido Veracruz-Teres Lagoas, quando a picape teve um dos pneus traseiros do lado direito, estourado. Sem controle, a condutora não conseguiu manter o veículo na pista, acabou indo, atravessando a pista, por sorte, não vinha ninguém no sentido contrário, o carro caiu num barranco e as vítimas acabaram tendo aí essas escoriações. Depois do capotamento, as vítimas saíram do veículo para evitar que o carro pegasse fogo com elas dentro e esperaram pelo resgate até o momento que foi intervido pelo Corpo de Bombeiros e também pelo SAMU e essas pessoas atendidas. O caso foi registrado como acidente de trânsito e será investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil, que é a delegacia responsível pelas áreas para que possa ser apurada e também a família possa receber o laudo e assim entrar com ação a uma seguradora ou algo parecido para ser ressarcido por conta desse acidente registrado no início da tarde de ontem, Israel. Tá certo, Alfredo. Obrigado pela sua participação. Daqui a pouco você volta ainda, trazendo mais ocorrências policiais e, é claro, todo acompanhando a movimentação nesta manhã de quinta-feira, o pessoal indo para o trabalho, levando a criançada para a escola, enfim, o Alfredo Neto está nas ruas de Três Lagos acompanhando aí toda essa movimentação. Gente, a Caixa Econômica Federal começou a pagar nesta semana a parcela de outubro do Bolsa Família. Quem recebe são os beneficiários com o número de inscrição do NIS. Final 1, neste mês, o benefício terá o adicional para mães de bebês até seis meses de idade. Chamado de benefício variável familiar, no TRIS, o adicional corresponde a seis parcelas de R$ 50,00 para garantir a alimentação da criança, com um novo acréscimo, que destinará aí R$ 14 milhões a R$ 287 mil mães neste mês. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social à Família combate a fome e informa que está concluída a implementação do novo Bolsa Família. Moradores de 98 municípios do Rio Grande do Sul e de 160 municípios de Santa Catarina, afetados pelas chuvas e pelos ciclones extratropicais, recebem um pagamento nesta quarta, independente do NIS. O governo também antecipou o pagamento para 55 municípios do Amazonas afetados pela seca. Além do novo adicional, o Bolsa Família paga um acréscimo de R$ 50,00 a famílias gestantes e filhos de 7 a 18 anos e outros R$ 150,00 a família com crianças até 6 anos. O valor mínimo corresponde a R$ 600,00, mas com o novo adicional, o valor médio do benefício sobe para R$ 688,97. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês o Programa de Transferência de Renda do Governo Federal alcançará 21,45 milhões de famílias com gasto de R$ 14,67 bilhões. Desde julho, passa a valer a integração dos dados do Bolsa Família com o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Com base no cruzamento de informações, 297 mil famílias foram canceladas do programa por terem renda acima das regras estabelecidas. O CENIS conta com mais de R$ 80 bilhões de registros administrativos referentes às rendas, vinculando emprego formal e benefícios previdenciários. 7 horas e 9 minutos. Antigamente, os pais queriam saber quem eram os amigos dos filhos, por onde andavam e o que faziam. Hoje, nas atividades convencionais, isso parece mais fácil do que acompanhar as relações virtuais dos filhos. E como os pais fazem para monitorar o que seus filhos estão acessando e vendo na internet? Essa é uma das perguntas. Acompanhe na reportagem do Sidney Cardoso. Pensando no enorme volume de informações de todos os tipos que crianças e adolescentes podem encontrar na internet, seja em sites ou redes sociais, muitos pais ficam preocupados e desejam acompanhar o movimento de seus filhos em seus celulares e computadores. Para a enfermeira Viviane, manter uma relação de confiança e diálogo entre pais e filhos é fundamental para se construir um ambiente seguro na internet. Inicialmente, ela e o marido criaram uma estratégia para monitorar e orientar a filha Eloá, até que fosse construído um laço de confiança entre eles. Para a gente, no caso, pais e filhos, é a segurança e interagir os dois, troca de confiança. E há quatro anos atrás, quando eu dei o celular para ela, que ela só tem 12 anos agora, por ser tão jovem, eu fiz o plano controle para só liberar conteúdo, porque o conteúdo da internet hoje em dia é muito acessível para as crianças. Eu fiz o plano controle já conectado com o celular do pai dela, que só libera conteúdo se o pai dela autorizar. E nisso a gente foi ganhando confiança e dando mais espaço para ela na internet. Tudo que, tipo, série que eu vejo, ela sabe qual série que eu vejo, conversas que eu tenho, ela sabe conversas que eu tenho. A Maria tem um filho de quatro anos e ele já tem um celular que utiliza para atividades no dia a dia. Mas a mãe explicou que faz o monitoramento dos horários e dos tipos de conteúdos, como vídeos e jogos, que o filho acessa no aparelho. Então, ele tem quatro anos, ele tem o celular dele, o WhatsApp ele tem só com os avós, eu e o pai dele. O YouTube, ele fica vendo aqueles views, né? Se eu ver algo assim, diferente, que ele está ouvindo, algo meio assim, que fala algo que não tem nada a ver com a idade dele, eu já tiro, já bloqueio. O horário dele é da uma da tarde até umas três da tarde, eu tiro. Aí eu fico monitorando, né? O que que está podendo ver, o que que não está podendo. Os jogos também é a mesma coisa, né? Ele ainda pergunta às vezes, mãe, eu posso baixar esse joguinho aqui? Porque às vezes é de tiro, alguma coisa, eu falo para ele que não pode, né? Apesar de se preocupar com o tipo de conteúdo que os filhos têm acesso a usar a internet, são poucos os pais que recorrem a ferramentas tecnológicas para monitorar a navegação. Mas como monitorar o que as crianças e adolescentes estão acessando e vendo na internet? O Ministério da Justiça e Segurança Pública desenvolveu uma nova plataforma virtual que vai orientar sobre ferramentas tecnológicas e dispositivos legais para proteger crianças e adolescentes na internet. A página se chama De Boa na Rede e funciona como uma espécie de biblioteca virtual que tem como objetivo informar passo a passo como os pais e cuidadores podem administrar o uso de plataformas virtuais como navegador de pesquisa e aplicativos de entretenimento. O site traz também dicas de como proteger a privacidade e a segurança de crianças e adolescentes em jogos online, como troca de mensagens e tempo gasto jogando. Há ainda um espaço destinado a orientações sobre formas de denunciar eventuais abusos ou práticas ilícitas. Nesse cenário, as ferramentas tecnológicas podem auxiliar no monitoramento na internet. A psicóloga Gabriela Machado explica que é importante os pais acompanhar os filhos nas relações virtuais. Nós estamos sujeitos a ver conteúdos inapropriados e também tem a questão do YouTube, onde a criança está ali assistindo, às vezes, um vídeo infantil e aparecem as propagandas. Então, são coisas que a gente não tem controle. Então, a importância dos pais sempre olhando, analisando aquilo que a criança está assistindo faz muita diferença. É, meu amigo. porque não dá para deixar na mão. Principalmente o conteúdo impróprio, né? Exato. Que dá o sossego, dá, né? Tem, inclusive... Mas... Sim. Tem, inclusive, aí, quando você fala da televisão aí, tem um repórter policial que eu não quero falar o nome, tem saudades de, inclusive, assistir programas, né? Em canais noturnos aí. Ele fala, está todo dia publicando na rede social dele aí, bons tempos da TV, né? É verdade. E eu lembro que nesta época você estava assistindo lá, de repente, quando você olhava, estava lá a mãe, né? É, o que você está fazendo aí, né? Assistindo a Emanuele. É esse, pronto, já falou. É, meu amigo, agora você tem que ficar atento no celular, né? Exato. Celular, computador, tablet, porque os pais entregam nas mãos dos filhos com o intuito de falar, dá um sossego, dá uma calma aí, só que aí você... Quem está falando? Todos esses dispositivos têm controles parentais. Tem controle, você pode controlar aquilo que o seu filho vai ver. Só que você tem que ter um tempo para saber aquilo que está sendo acessado, como fazer para controlar. Não é só deixar na mão, não. Não é só deixar na mão mesmo, não. Sete horas e quinze minutos, Totó. Tem um recado aí para o pessoal aí que fazerem economia e bons negócios numa cooperativa de crédito. E que cooperativa, viu, Israel? É o Cicred, Mentalcred, onde você é uma parceira. Aqui do RCN. E lá você é dono. Conheça a melhor opção financeira da região e saiba aqui agora alguns motivos para fazer parte. É a única cooperativa com dez dias sem juros no cheque especial. Tem as menores taxas da região e o atendimento é diferenciado. Tem muito mais. Quer saber isso e muito mais? Fica ali na Dr. Munir Tomé, setecentos e sessenta e quatro, sala dois. Está esperando uma visita sua. Cicobi, Metalcred é a cooperativa financeira que cresce junto com você. Israel. Muito bem. Sete horas e dezesseis minutos. É, meu amigo, quando a gente fala que o tempo está voando, está voando mesmo. Isso porque a Prefeitura de Três Lagos já está no clima de Natal. Por isso, foi dado a largada nos preparativos para a época mais festiva do ano, nesta quarta-feira, com o início da instalação da decoração natalina na cidade. Neste ano, os pontos decorados serão todos na área central, sendo eles a Avenida Antônio Trajano dos Santos, da Igreja Matriz até o Paço Municipal e na Avenida Rosário Congro dos Santos, da Feira Central Turística até a região da NOB. Além das ruas, começou também o trabalho de montagem da cidade do Natal, que se tornou um ponto turístico para os três lagoenses. Assim como o ano passado, será no estacionamento em frente ao galpão da Maria Fumaça, na esplanada NOB, às margens da Avenida Rosário Congro. A decoração natalina é realizada pela Diretoria de Cultura e Secretaria Municipal de Educação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciências, Tecnologia e Turismo, por meio do Departamento de Turismo. A previsão de conclusão da decoração no município, segundo a SEDECT e a SEMEC, é para o fim do mês de novembro. Está vendo, Totó? É. Já está tudo preparado para o Natal e logo, logo estaremos aqui falando da programação de Natal. Não só falando, como tirando, fazendo umas selfies lá no meio das luzes. Também, tem isso aí também, viu? Sete horas e dezessete minutos. Ó, no próximo bloco já estou recebendo aqui o doutor João Gabriel e o acadêmico Victor para falar do primeiro simpósio de emergências e urgências que acontecem aqui em Três Lagoas. Não sai daí não, é no próximo bloco. Apoio Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. E estoque materiais para construção. Na Capitão Olinto Mancini 3565. RCN Notícias. Descubra o Cicobi Metalcred da rua Munir Tomé, a cooperativa de crédito que vai transformar sua vida financeira. Abra sua conta física ou jurídica conosco e aproveite os benefícios exclusivos. Sem tarifa de manutenção, atendimento de excelência, cheque especial com 10 dias sem juros e aplicações financeiras com rentabilidade de até 115%. Consulte-nos. E mais, temos horários diferenciados para te atender. Venha para o Cicobi Metalcred e faça parte dessa experiência incrível. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Três Lagoas Solar. Reduza sua conta de energia em até 90%. Linha completa de instalação solar residencial à pronta entrega. Parcele em até 84 vezes com carências de até 90 dias. Três Lagoas Solar. Gerando energia e economia para você. Solicite seu orçamento. Acesse TrêsLagoasSolar.com.br ou pelo WhatsApp 99895-5576. Vem aí, a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão, curtir boa música e se divertir. Dia 3 de dezembro, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares. Vendas de convite e entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. E colaboradores do hospital. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. RCN Notícias. 7 horas e 20 minutos em nossos estúdios. Eu recebo aqui o médico João Gabriel Craveiro Gonçalves de Oliveira, médico emergencista e o acadêmico do curso de medicina, o Victor Patrick da Silva Ruda, do décimo período, porque Três Lagoas vai realizar o primeiro simpósio de medicina de emergência da costa leste de Mato Grosso do Sul. Para a gente começar o nosso bate-papo. Muito bom dia aos dois. Bom dia. Bom dia. Bom, para a gente entender, né? A gente estava conversando, inclusive, aqui no intervalo, a diferença de emergência e de urgência dentro do hospital. Isso. Primeiramente, bom dia. A gente agradece a oportunidade que o Grupo RCN está dando para nós podermos falar um pouco do simpósio, né? A principal diferença é o tempo de tratamento, né? Urgência é algo que você consegue pensar um pouco ainda. Então, você tem que fazer um agravo de saúde que necessita de um atendimento rápido, mas é aquele atendimento que você consegue ainda raciocinar, pensar, você tem um tempo para a ação. Já a emergência não. A emergência é algo que você precisa de imediato agir, porque senão você pode ainda ter uma piora desse agravo de saúde. Qual que é o objetivo desse simpósio, junto com os acadêmicos do curso de medicina? Isso. Esse simpósio surgiu já há um tempo atrás, a ideia, mas amadurecemos e começamos de alguns meses para cá. Treza Goas, hoje a gente fala que é um polo em saúde, né? Com os dois hospitais que nós temos aqui públicos, né? O curso de medicina, que veio para agregar bastante para a cidade. E a gente sentia que tem ainda essa deficiência da parte acadêmica, né? Nós temos bastante especialistas novos, bastante serviços novos, porém essa parte acadêmica ainda a gente acha que está um pouco deficitária. Então, surgiu numa parceria entre a empresa C-Tramer, que é o Centro de Treinamento de Emergência e Emergência Simples, com os acadêmicos da UFMS, da Liga de Medicina de Emergência. Então, a nossa ideia principal é a gente conseguir agregar, né, para os profissionais da área de emergência aqui da nossa cidade e da região. Temos a sorte de contar com bastantes profissionais já inscritos para o simpósio, e não só aqui de Treza Goas, mas toda a região Costa Leste, e também pegando da região aqui do Paulista, né, ali da região de Andradina, Araçatuba. Muito bem. Agora, Vitor, e para os acadêmicos, né? Porque quando você está nessa fase da universidade, é a hora de aprender realmente. Também é muito importante poder aí fazer parte desse simpósio? Com certeza. A gente conseguir unir a parte acadêmica, científica, com o interesse do município em crescer dentro da saúde é muito importante. E o pessoal que está dentro do curso de medicina consegue trazer essa parte de conhecimento e os parceiros, eles conseguem ajudar a gente a realizar esse simpósio. Então, a gente junta duas partes interessantes que nós temos no município para conseguir fazer um evento com a magnitude que a gente está esperando. Agora, João, quem que vem para esse simpósio aí para estar aí trocando essas ideias, trocando esses conhecimentos entre os médicos que já estão trabalhando e com essa rapaziada que está chegando nova aí na universidade? Nós teremos amanhã, na sexta-feira, que é o dia do simpósio, a abertura, cinco palestras. Essas cinco palestras, todos são palestrantes de fora de Três Lagos. Então, tentamos trazer pessoas de fora, pessoas novas, para também agregar conhecimento com quem já está aqui em Três Lagos. Lembrando que o simpósio não é só para médico ou acadêmico de medicina, então, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas também podem participar, além de outros profissionais da área de saúde. E até no pré-curso que a gente fala, no pré-congresso, desculpa, nós vamos ter alguns pré-cursos que, inclusive, um deles engloba atendimento de enfermagem no atendimento pré-hospitalar. Então, quem ainda não fez a inscrição, corra para fazer, que ainda temos vagas disponíveis. Então, por favor, onde é que faz a inscrição, pessoal dos profissionais da saúde? Bom, nós temos aí as nossas redes sociais, a gente está fazendo a divulgação do nosso evento, e por lá nós conseguimos acessar o formulário de inscrições. As inscrições estão abertas até hoje, no período da noite, porque o nosso evento acontece amanhã. Muito bem. Qual que é o impacto para Três Lagos, já que você falou de dois hospitais que nós temos aqui, Três Lagos é referência, não só na Costa Leste, mas como o Oeste Paulista, que a gente sabe que tem muitas cidades, municípios do Oeste Paulista, que vêm buscar a saúde aqui em Três Lagos, realizando esse simpósio? Lembrando que a gente sempre fala muito da Costa Leste para SUS, porém, os hospitais privados, e principalmente um dos nossos parceiros, que é o Hospital Auxiliadora, para o convênio de particulares, você não tem essa região de saúde. Então, pacientes, como você falou, do Noroeste Paulista, podem buscar atendimento aqui, seja encaminhado, seja procurando por demanda espontânea. Então, o grande impacto que a gente imagina é a segregação, a gente conseguir trazer novas ideias, novos protocolos, e isso fazer com que a nossa equipe aqui em Três Lagos esteja sempre mais capacitada para dar um melhor atendimento para a nossa população. Ô Victor, qual que é a importância, você falou assim, do DRT, mas para vocês realizarem esse simpósio, já os acadêmicos, mostra realmente essa responsabilidade que já está se assumindo como profissional? Com certeza. O fato da gente conseguir disponibilizar um pouco do que a gente tem para a comunidade, isso é muito importante para quem está dentro da universidade hoje. Então, a gente fazer projetos de extensão que peguem pessoas de fora, isso já prepara o acadêmico, seja ele de medicina, de enfermagem, fisioterapia, a ter contato com a realidade. Então, eu coloco esse acadêmico para entender a posição dele no futuro para atender esses pacientes. Então, é muito importante para a formação acadêmica fazer essa junção entre o ensino e a extensão que é a oferta para a comunidade. João, ele falou, o Victor falou uma coisa que chamou a atenção, essa vivência da realidade. E é justamente a emergência de um pronto-socorro, de uma UPA, de um hospital, onde se vive o maior estresse, tanto do profissional de saúde quanto da família que está ali acompanhando aquela vítima, não é? Isso. A gente fala que na emergência nunca nós fomos procurados. Ah, é diferente de um consultório, né? Eu quero ir no cardiologista, vou no doutor tal. Quero um endócrino, vou no doutor tal. Na emergência, não, né? Na emergência é quando nós procuramos um serviço de emergência, que geralmente temos um agravo de saúde e a gente fala que hoje no Brasil ainda precisamos torcer para ter bons profissionais. Então, o nosso intuito, tanto da empresa ETEMER, né? Que é o centro de treinamento, quanto o pessoal da Liga Acadêmica, da UFMS, o Hospital Auxiliador. Então, é sempre a gente conseguir agregar novos profissionais capacitados, né? Para que esse atendimento não seja uma surpresa, né? Então, para que eu consiga procurar atendimentos assim que é necessário e que eu saiba que tem bons profissionais me esperando lá para... A gente fala que sempre o melhor dia do emergencista é o pior dia da vida de alguém. Então, não é só de um paciente, né? Tem toda uma família por trás. Então, a gente sempre tem que estar preparado para dar esse melhor atendimento para a população que nos procura, né? Isso, quando não ocorre algo ainda extra, né? O atendimento, porque, como eu disse, é um momento de maior estresse. Quando a pessoa precisa ir da emergência e acaba... O grupo, né? A equipe de saúde acaba sendo agredida de várias formas verbais, físicas, enfim. É uma situação bastante complicada e profissionais que buscam trabalhar nessa área tem que estar bem bastante capacitados. Com certeza. Pensando no pré-hospitalar, né? Seja fixo ou móvel, né? Samuiupa. Muitas vezes a população está também num momento de estresse, né? Não entende que naquele momento talvez não temos o melhor recurso para disponibilizar, mas assim que disponível a gente vai disponibilizá-lo. Muitas vezes eles não entendem que gostaria do encaminhamento, porém, naquele momento a gente precisa tratar o agravo de saúde. Então, é um pouco diferente o que é preconizado na rede de urgência para a rede básica de saúde. Então, ainda no Brasil temos bastante dificuldade por falta de educação e saúde. Então, eu acho que o futuro para nós termos... Nós temos um sistema único de saúde que é um dos maiores do mundo. No papel ele é muito bonito, porém, é o mais difícil a gente conseguir colocar ele no papel e conseguir educar a população para que a gente saiba qual porta procurar, quando procurar, para que a gente consiga ter um melhor fluxo e um melhor atendimento da população. É, meu amigo, o SUS, eu vou te falar, viu? Eu faço questão de usar o SUS justamente para ter essa vivência. Confesso, até, inclusive, compartilhar com vocês, recentemente tive com dengue, poderia ter buscado o atendimento particular, mas fiz questão de buscar o SUS onde eu fui muito bem atendido. É claro que ninguém chega numa UPA ou num posto de saúde e já é atendido de imediato. existe uma filha, existe um protocolo. As pessoas também têm que ter um pouco também de paciência para que o sistema de saúde possa funcionar e fluir bem. E aqui em Três Lagoas, de todas as vezes, eu não tenho medo de falar isso, de todas as vezes que eu procurei o SUS, fui muito bem atendido. Agora, Vitor, você viu, né? Vocês estão indo para uma área que realmente é emergencista aí. Rapaz, é complicado, viu? E quando era repórter, hein, seu Totó? Início de reportagem que vai lá para a rua acompanhar esses BO aí de acidente, morre, ah, chega no posto lá, não tem o mesmo estresse do médico, mas você acompanha ali toda aquela movimentação, é complicado. Gente, quando e onde acontece esse simpósio, né? E para a gente reforçar também aí o convite a toda a população, os profissionais de saúde. O nosso evento, ele acontece na sexta-feira, dia 20 de outubro, no Vila Romana Parque Hotel, iniciando às 13 horas. Muito bem. Quer agradecer aí para os parceiros? Com certeza. Sem os nossos parceiros, a gente não conseguiria fazer esse simpósio, conseguir trazer palestrantes aí de renome nacional e até alguns internacionais. Então, a gente gostaria de agradecer o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, o Vila Romana Parque Hotel, o SAT, que é o Serviço de Anestesia de Três Lagoas, a Conduta Média, que é um escritório de contabilidade específico para médicos, e o doutor Flávio Mota, que é o nefrologista, assim, o nefrologista aqui da cidade, assim como a Suzano, papel e celulose, e todos os outros parceiros que de alguma forma contribuíram para que esse simpósio pudesse ser realizado. Então, tá aí, então, gente. Amanhã, aqui em Três Lagoas, dá início aí ao primeiro simpósio de medicina e emergência da Costa Leste de Mato Grosso do Sul. Importante simpósio porque tem um impacto positivo para a nossa saúde, principalmente aí da população que precisa realmente dessa saúde de qualidade em nossa Três Lagoas. Eu conversei aqui com o médico o João Gabriel Craveiro, Gonçalves de Oliveira, e o acadêmico do curso de medicina Victor Patrick da Silva Arruda, do décimo período, que logo, logo, já estará por aí. Victor, boa sorte na sua jornada aí como médico. João também, boa sorte para você que já está formado. E paciência, né? Muita paciência para atender o pessoal aí da que precisa da emergência. Obrigado, viu, gente? Obrigado. 7 horas e 32 minutos. Totó, tomou um cafezinho, né, meu amigo? Ninguém é de ferro, vamos organizar a casa. Tem muito RCN Notícias por aí. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi MetalCred A cooperativa financeira que cresce junto com você e estoque materiais para construção na Capitão Olinto Mancini 3.565 RCN Notícias Vem aí, a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão curtir boa música e se divertir dia 3 de dezembro domingo no Arena Mix a partir das 11 horas toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares vendas de convite entrada principal do Hospital Auxiliadora pela rua Paranaíba e colaboradores do hospital o evento que já virou tradição em três lagoas e região informações pelo WhatsApp 99206-2604 construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522-0454 venha construir com a gente já imaginou produzir a sua própria energia seja ela residencial empresarial industrial ou rural a 3 Lagoas Solar tem a solução para você com equipe própria de instalação e profissionais especialistas a 3 Lagoas Solar possui mais de 200 projetos instalados e clientes 100% satisfeitos somos referência em energia solar solicite seu orçamento pelo WhatsApp 679-9895-5576 São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados a Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis com dedicação ao prazo de entrega design e matéria-prima certificada no mercado resultam em ambientes fascinantes Formiline Móveis Planejados sob medida especialmente para você Descubra o Cicobi Metal Crédit da rua Munir Tomé a cooperativa de crédito que vai transformar sua vida financeira abra sua conta física ou jurídica conosco e aproveite os benefícios exclusivos sem tarifa de manutenção atendimento de excelência cheque especial com 10 dias sem juros e aplicações financeiras com rentabilidade de até 115% consulte-nos e mais temos horários diferenciados para te atender venha para o Cicobi Metal Crédit e faça parte dessa experiência incrível R.C.N. Notícias R.C.N. Notícias e que chama atenção tivemos uma ocorrência de um óbito a ser esclarecido pela Polícia Civil após um bebê com 10 meses de vida ter sido levado para o hospital regional já sem os sinais vitais por conta de um engasgo esse bebê do sexo masculino havia se engasgado após ser amamentado os pais levaram essa criança dizendo que a criança havia regurgitado o leite que havia mamado e após engasgar eles desesperados levaram essa criança para o hospital regional a criança segundo o boletim de ocorrência a qual a médica relatou que recebeu a criança já azulada sem sinais vitais sem respiração sem sinal de pulso foi feito ali massagem cardíaca manobras para tentar voltar os sinais vitais da criança mas infelizmente a criança não teve chances de ser salva durante o atendimento médico a doutora que cuidou do caso a médica notou algumas manchas nessa criança e passou a criança por um exame de tomografia para saber o que teria acontecido já que na testa da criança e do lado lateral da cabeça da criança haviam marchas manchas arrocheadas como hematomas achando estranho essas manchas na criança a médica solicitou a presença da polícia militar que foi até o local e os militares conversaram com os pais e também com a médica que relatou as informações repassadas após esse exame de tomografia a médica entregou todas as documentação e exames para os policiais para serem anexados num processo a qual está sendo aberto pela polícia civil para abrir para investigar esse caso o caso foi tratado como morte a ser esclarecida desse bebê de 10 anos 10 meses perdão a qual os policiais vão investigar se a criança foi a óbito por conta do engasgo ou se ela teria sofrido maus tratos e desse maus tratos resultado numa convulsão dessa convulsão resultado nesse engasgo para a criança e se a óbito ou algo pior a criança ter sido espancada e morta pelos próprios pais algo que chama atenção é claro precisa ser investigado pela polícia civil mas temos aí um segundo caso relacionado com crianças sofrerem algum tipo de maus tratos ou tipo de violência e esse caso ser descoberto após intervenção médica no hospital regional depois de criança ir a óbito infelizmente é mais um caso que temos a ser investigado de criança que perde a vida e o caso precisar ser investigado pela polícia civil por haver indícios de crimes correlacionados com a morte dessas crianças Israel agora Alfredo tem que ser investigado mesmo porque chama muita atenção primeiro porque é um bebê de 10 meses bastante bem formado tudo bem que muitas mães gostam de amamentar seus filhos até com 2 anos de idade até aí em ponto agora o que chamou atenção foram esses hematomas meu amigo o corpo da criança com hematomas indícios que ela sofreu uma violência não é mesmo? isso mesmo o que acontece Israel às vezes a criança está começando a gatinhar sofre algumas quedas infelizmente é impossível evitar eu como tio acompanho o crescimento das minhas sobrinhas a primeira que ficava mais tempo comigo a segunda que é bem apegada comigo então eu acompanho esse processo infelizmente a gente vê que acontece mas a médica que também tem filhos e presenciou a situação acabou achando estranho a forma dos hematomas e alguns sinais ali na criança então resolveu pedir a presença da polícia porque segundo a médica na visão profissional dela na visão técnica dela os hematomas seriam compatíveis com deagressões mas isso aí foi a médica que relatou agora vai ser necessário desse inquérito aberto que os policiais consigam solucionar infelizmente o corpo dessa criança passou por exame de necropsia no IMO Instituto de Medicina e Odontologia Legal foi liberado para a família fazer o velório e o sepultamento e o laudo pode ficar pronto em até 30 dias ou mais dias caso seja necessário o perito médico pedir um tempo mais avançado para poder fazer mais investigações mas de imediato o caso já foi levado para inquérito policial ser aberto e a polícia civil já trabalha na tentativa de elucidação desse caso em ouvir as partes algumas foram arroladas como testemunhas entre familiares da mãe e do pai entre os médicos e enfermeiros que atenderam o caso e agora é necessário que eles façam também o trabalho de campo para tentar descobrir ali com os vizinhos com os populares com as pessoas que conheciam o casal se havia sinais de indício de agressão contra as crianças da casa ou se as pessoas que estavam envolvidas com essa criança eram tranquilas eram pessoas que não eram adeptas da violência que não se exaltavam facilmente para tentar elucidar o caso já que a principal vítima que infelizmente não teria como falar se o caso estivesse entre nós mas já que acabou indo a óbito infelizmente ficou um pouco mais complicado para a polícia conseguir já que a principal testemunha não está mais presente agora infelizmente é o pai e a mãe que vai ter que prestar esclarecimentos e a partir do momento que perderam essa criança de 10 meses além da dor do luto ainda vão ter que encarar o processo investigativo da polícia civil está certo Alfredo obrigado pela sua participação e que bom que essa médica identificou esses hematomas e que bom que ela teve esse senso e falou opa algo estranho é essa a diferença de um bom profissional é essa a diferença de um bom profissional a criança deu entrada como se fosse um engasgo só que a médica olhou analisou e falou opa pera lá algo de errado tem aqui não é bem só um engasgo não muito bem parabéns a essa médica infelizmente com a morte de uma criança de um anjinho né aqui em nossa cidade 7 horas e 43 minutos a Secretaria Municipal de Saúde por meio da Central de Imunização informa aos profissionais de saúde grupos específicos que a campanha de vacinação contra a Cuquilux continua disponível nas unidades de saúde da família do município no entanto é importante destacar que a vacina não contempla todos os trabalhadores do ramo sendo destinada somente para médicos enfermeiros técnicos de enfermagem farmacêuticos dentistas e etc outro destaque é que a convocação é focada para todos os profissionais exceto aqueles que tomaram aí o imunizante nos últimos 6 meses ou seja quem já se imunizou dentro deste período de 6 meses não precisa do reforço vacinal a Secretaria Municipal de Saúde reforça a chamada pois até o momento apenas 156 profissionais já foram imunizados sendo que para receber a vacina basta procurar uma unidade de saúde da família da cidade portando a identificação profissional e a carteira de vacinação casos de coqueluche no público infantil a cobertura vacinal também está abaixo da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde de 95% da população total dessa faixa etária o imunizante pentavalente que protege contra coqueluche difiteria tétano hepatite B êmulos hemófilos influenza B aplicado em crianças de um ano de idade até está com 84% de vacinados dados referentes até o mês de setembro o surto na fronteira justamente de Corumbá com a Bolívia alerta para vacinação foi reforçado após a Bolívia país que faz fronteira com Mato Grosso do Sul enfrentar um surto da doença no estado já foram registrados três casos de coqueluche então papai mamãe por favor você que ainda não levou as suas crianças para vacinar procure uma unidade da saúde da família 7 horas e 45 minutos ontem à noite o sindicato dos trabalhadores do comércio realizou aí várias homenagens as pessoas que fizeram parte da história desse sindicato pode pôr na imagem viu Totó e dentro temos imagens inclusive para você que acompanha na TVCHD a imagem está aí autoridades entidades pessoas que fizeram parte do sindicato do comércio participaram aí dessa celebração é claro que a nossa equipe esteve lá porque o nosso presidente do grupo RCN o senhor Rosário Congro Neto foi um dos homenageados que fizeram parte aí e a matéria completa nós iremos acompanhar aí na noite logo mais no TVC agora então está aí o Suede o pessoal do Sindivarejo do sindicato dos trabalhadores que fizeram esta homenagem a várias pessoas personalidades que compõem a história deste sindicato muito bacana mesmo 7h46 agora nós vamos acompanhar uma reportagem sobre o Outubro Rosa onde mulheres relatam né é relatam que passaram e que enfrentaram durante esta batalha a reportagem é do Emerson William Há seis anos Márcia descobriu o câncer no ovário o processo do diagnóstico até a cura durou um ano ela conta que os primeiros sinais surgiram quando ela sentiu um desconforto na região do útero e identificou que o seu corpo não estava normal foi então que decidiu procurar ajuda médica devido a persistência Márcia descobriu o tumor de forma precoce aí eu fui até Campo Grande né e passei por uma médica ela falou olha você está com cisto muito grande e precisa ser removido eu falei tudo bem aí marcamos a cirurgia tudo passei pela cirurgia e na hora da cirurgia o médico descobriu o câncer de ovário ele não pôde fazer nada naquele momento porque não era a área dele aí depois de um mês de uns 10 dias ele me ligou falando que tinha sido diagnosticada com câncer de ovário aí comecei a minha luta contra o câncer foram 22 químio e foram 11 depois a cirurgia depois mais 11 e assim graças a Deus eu venci o câncer de ovário que é um dos câncer que mais mata mesmo depois de receber alta ela conta que ainda faz acompanhamento médico e realiza todos os exames para garantir que a saúde esteja em dias durante o tratamento em 2017 Márcia sofreu a perda de seu grande companheiro que segundo ela era o principal alicerce durante aquele período e aí a gente veio fez todo o Natal com a família e no dia 26 de dezembro ele faleceu infartou fulminante na minha frente do meu lado eu ainda tentei fazer alguma coisa mas não consegui por conta da químio deixa a gente muito debilitada estava muito fraca e o que eu pude fazer foi chamar os amigos que eram bombeiros para tentar fazer alguma coisa mas infelizmente não conseguimos então assim foi muito difícil o tratamento e a morte dele e me ver assim tipo sozinha para poder continuar né a luta porque ele que me levava né e aí eu procurei a rede feminina né para começar a ir com o ônibus da saúde porque era a única alternativa eu não tenho experiência nessa estrada e aí eu comecei com a rede e comecei a fazer parte aqui da rede feminina após conviver com o câncer e estudar sobre o assunto ela orienta todas as mulheres a sempre fazerem os exames de rotina porque assim como eu descobri no começo foi bem fácil rápido o tratamento agora quando descobre que já está bem avançado fica tudo mais difícil a Andréia está fazendo tratamento contra o câncer de mama ela descobriu o tumor há um ano e desde então está na batalha para vencer a doença o primeiro sinal foi sentido através do autoexame que ela mesma fez no corpo e quando notou um nódulo em seu seio já procurou um atendimento médico para verificar o que estava acontecendo quando o resultado deu positivo para o câncer de mama Andréia conta que se viu sem chão no momento no dia eu fui sozinha eu entrei eu fui sozinha e eu acho que foi os piores dias da minha vida foi ali naquela mesa na hora que ele abriu minha biópsia e ele falou Andréia é um câncer de mama e aí a primeira coisa que eu perguntei para o médico eu falei meu cabelo vai cair ele falou provavelmente se precisar de químio sim mas foi o mundo parece que o chão abre eu saí eu tive crise de ansiedade eu tive que sentar lá fora eu tive que respirar né mas não é fácil mas depois você vai vai indo vai se apegando a Deus né a todos que estão ao seu redor e aí eu procurei a rede eu já vim procurar a rede e aqui também a gente tem um apoio com psicólogo né as meninas história quem já venceu isso nos ajuda muito a baixa autoestima é um dos principais relatos que as mulheres que passam por esse momento sentem e com Andréia isso não foi diferente eu tinha um cabelo longo loiro fazia loiro tinha hábito de salão essas coisas mas aí depois que você absorve aquilo um pouco aí eu colocava lenço fui pra internet pesquisei amarração usava lenço peruca pra amenizar né não é uma coisa assim que vai vai te jogar lá em cima porque não joga porque não é só o cabelo cai cílios cai sobrancelha né você fica inchada mexe muito com a mulher mexe muito e a parte é o que fala né não é só por dentro é o externo é o psicológico também se você não tiver um apoio assim de um profissional fica mais difícil Andréia deve fazer a cirurgia para retirada do tumor em dezembro ela conta que espera ansiosamente pelo momento para que possa se sentir mais livre e feliz agora com a sua experiência e com tudo que viveu neste período ela quer conscientizar outras mulheres a se conhecerem e realizarem os exames é porque faz muita diferença quanto menor tá faz muita em relação a cura essas coisas é esse conselho que eu dou cerca de 60 pessoas são diagnosticadas por ano com câncer de mama em Três Lagoas e esse diagnóstico ocorre exatamente aqui na clínica da mulher que conta com profissionais e equipamentos adequados para atender quem necessita fazer o exame que é realizado de forma gratuita pelo SUS a partir daí se inicia o tratamento que deve começar o mais rápido possível o Outubro Rosa tem como objetivo compartilhar informações e conscientizar a respeito dos cânceres que mais acometem as mulheres no mundo como o da mama o de colo de útero e o de ovário por exemplo apesar do mês ser o principal para falar sobre o assunto os cuidados devem ser tomados durante todo o ano no Brasil o câncer de mama é o que mais se registram casos no público feminino com risco estimado de 62 casos a cada 100 mil mulheres os sintomas mais comuns são o de caroço no seio inchaço e o aspecto da mama que passa a ficar como uma casca de laranja a incidência é mais comum em mulheres de mais idade sendo necessário além do autoexame a mamografia que está disponível a partir dos 45 anos pelo SUS em três lagoas o câncer de ovário é o mais comum e o mais letal só em 2022 mais de 7.300 mulheres foram diagnosticadas com tumor no país a idade é um dos principais fatores de risco mulheres com mais de 40 anos podem ser as mais afetadas outras causas como histórico familiar genética e obesidade também podem aumentar o risco já o câncer do colo de útero é resultado da transmissão do papiloma vírus humano o HPV que pode ser evitado através da vacina disponível pelo SUS em três lagoas o Sistema Único de Saúde é a referência desde o diagnóstico ao tratamento destes cânceres o Hospital Auxiliadora conta com uma rede de atendimento pronta para realizar o acompanhamento como explica a oncologista Taciana Gasparini aqui em Três Lagoas a gente consegue fechar o diagnóstico fazer as biópsias fazer os exames fazer a biópsia chegar para a gente as pacientes com diagnóstico confirmado fazer todo o tratamento ainda o único tratamento que a gente não consegue ser feito aqui é a radioterapia que ainda não temos e esses pacientes são encaminhados para ser realizado o tratamento em Campo Grande mas sim que consegue fazer o diagnóstico consegue fazer o tratamento tudo certinho pelo SUS a prevenção é o principal método de evitar o câncer e isso pode ser feito através do autoexame que é recomendado por especialistas como orienta a oncologista vamos aproveitar esse outubro roça e vamos firmar a importância do diagnóstico precoce então assim as mulheres precisam se conhecer precisam se tocar fazer o autoexame em casa doutora como que eu faço o autoexame a gente tem que reservar um dia do mês fixo para fazer o autoexame as mulheres que ainda tem ciclos menstruais regulares normalmente a gente pede para estar distanciado do período do ciclo menstrual sete a dez dias depois do ciclo fazer o autoexame em casa olhar no espelho avaliar as mamas se tocarem se detectar alguma alteração procurar por ajuda do profissional do médico para fazer o exame clínico pedir os exames complementares e se tiver algo suspeito já ir para realizar a biópsia muito bem belíssimas histórias de mulheres que venceram este câncer e para você mulher que está nesse processo tenha fé coragem e certeza que irá conseguir superar a nossa torcida é porque você fique saudável logo logo sete horas e cinquenta e sete minutos agora a gente chega com oficina de teatro que acontecem aqui em Três Lagos espetáculos oficinas show de artistas regionais confira na semana que vem entre os dias 25 e 29 de outubro Três Lagoas recebe a primeira mostra de circo e teatro Paulo Sanches sobre este assunto eu vou conversar com a idealizadora do projeto Deia Fernandes Deia, conta pra gente quem foi Paulo Sanches porque ele está recebendo o nome dessa mostra aqui em Três Lagoas bom, olá é um prazer ser entrevistada por vocês Paulo Sanches é um fenômeno em nossa cidade ele foi um dos que iniciaram a história do circo aqui na década de 60 nós falamos que nós vamos homenagear 60 anos de carreira porque ele considera 60 anos de carreira mas eu estou trabalhando o histórico dele já são mais de 70 anos de carreira ele começou em 55 então é um dos precursores do teatro e do circo daqui da cidade e eu acho que não há nada mais justo do que a gente homenagear um artista em vida e aí ele segue vivo e tem que seguir vivo nas raízes da arte da nossa cidade o projeto visa valorizar os artistas locais do município então quer dizer que todos os artistas que irão se apresentar durante esses dias são daqui de Três Lagoas conta pra gente exatamente eu não sei se o pessoal recorda mas nós chegamos em 2015 2014 a nos tornarmos o centro do teatro do nosso estado nós passamos ultrapassamos Campo Grande com o MS em cena no festival nacional que veio espetáculos de São Paulo Rio de Janeiro espetáculo da Bahia e aí com a quebra disso tudo com o fim da fundação do do MINK do Ministério da Cultura e depois com pandemia nós paramos com tudo mas nós sempre soubemos receber as pessoas os artistas sempre conseguimos produzir grandes produções mas a gente nunca valorizou o artista da terra então a intenção da mostra de circo teatro do Paulo Sanches daqui é pra gente fomentar os artistas na nossa cidade e conhecer aqueles que estão às vezes lá no bairro que trabalham na escola que trabalham na igreja enfim cada vez expandir mais pra que a gente conheça os grupos que trabalham com teatro e circo dentro da cidade certo e durante esses dias de programação conta pra gente o que nós podemos apreciar durante esses quatro dias cinco dias na verdade de eventos a gente conta seis porque dia 21 dia 21 esse sábado agora nós vamos fazer um cortejo um cortejo itinerante nós vamos andar pela feira com os artistas todos fantasiados vamos convidar entregar os folders convidar todos para o festival né e aí no dia 25 nós teremos duas apresentações em escolas vou te falar assim algo muito muito interessante Emerson que a gente trouxe a gente no caso eu trouxe para esse festival para essa mostra que é a questão de ser em todo canto porque geralmente você vê festival só no teatro só no anfiteatro né e não nós queremos levar o teatro para quem não tem a possibilidade de ir ao teatro então nós com parceria com a Secretaria de Educação vamos ter espetáculos em escolas escolhidas pela Secretaria de Educação pela Secretaria de Assistência Social nós teremos apresentações em projetos assistidos pela Assistência Social então esses são abertos lógico para aquelas crianças que estão dentro do projeto ou dentro das escolas no dia 25 à noite nós teremos a cerimônia de abertura né cerimônia oficial vai ser às 19 horas aqui do Pão da NOB teremos a abertura Calba Alessa cantando uma música em homenagem ao Paulo uma homenagem ao Paulo Sanches e depois todas as autoridades vão fazer suas falas né e terminando isso o espetáculo O Caso do Vestido que é um espetáculo forte aberto para todo o público de dança dramatizada né então assim é uma performance é onde a dança entra dentro das artes cênicas esse espetáculo é muito bonito de 50 minutos a classificação indicativa você pode conferir na programação a entrada é gratuita a todos os públicos a programação completa você confere no Instagram arroba mostra paulo sanches e no nosso site portal rcn67.com.br eu volto com vocês aos estúdios muito bem sendo assim não tem tempo para mais nada a não ser dizer tchau obrigado gente apoio hospital auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida se cobre metalcred a coopera ato Obrigado.